Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Grande do Rio, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, bom dia, Brasil. Bem, a partir de agora é o Jornal Grande do Rio, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2025 de hoje, terça-feira, 10 de julho de 2012, vamos avançar. Remédio comprado pela internet, sai até 95% mais barato. Guiar contra o crime Rio, destrói 120 mil armas. Exército sai e PM assume de vez no alemão. Casal tentou sequestrar outros bebês. Meio Leonardo, filho do cartão Leonardo, disse assim, vou comer a galinhada agora. Dois ensaios morrem aos 99. Essas outras notícias de tempo de hoje, você vai se a deixa com algumas notícias de tempo de hoje, e com uma piadinha do dia, ok? Hoje tem 5 minutos, a produção produzida, você vai mal o dia, e mais. Hoje tem 5 minutos, é... da produção produzida, o dia, você vai se ver e descer o marco, ok? O Jornal Antemônio começa... O Jornal Antemônio começa... Na escorredor, na escorredor... O Jornal Antemônio começa... Essa é a... O título do Fundo do Mundo... Um ano mais do Jornal Antemônio... Tá lá... Pra você! Contra o Jornal Dia! Como o rio gosta de ver! Os três do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o jornal O Dia custou 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Mas hidra mais. Uma experiência inesquecível. PINHADINHA Tempo é igual a dinheiro, o que é a máxima da vida. Mulher é igual a tempo vezes dinheiro, que significa que a mulher é investimento de tempo e dinheiro, como sabemos. Mas tempo é igual a dinheiro. Então, mulher é igual a dinheiro vezes dinheiro. No entanto, dinheiro é igual a SQRT vezes problema, vezes o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Logo, mulher é igual a... SQRT vezes problema ao quadrado. O quadrado de SQRT vezes problema, no caso. Ou seja, mulher é igual a problema. Correto? Errado. Uma mulher matemática diz. Mulher é igual a problema entre corretes. Aí o cara interrompe de fato. Mulher não é só problema, mas é o absoluto deles. Aí ela continua. NANANINA não. Mulher é igual a problema entre corretes. Mas problema é negativo. Logo, mulher é igual a problema. Ou seja, mulher é menos problema na sua vida. Vocês ganham dessa vida, meninas. As notícias, por favor. Sim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Guerra contra o crime. Rio destrói 120 mil armas. Um trator inutilizou 10 mil revóveis e pistols do sabódromo, somando 37 mil desde janeiro. Até o fim de ano, mais 83 mil devem ser destruídos. Artistas lançaram na TV e campanha pela descriminalização do uso de drogas. Detalhes nas páginas 11 e 12 do seu jornal de... Comandante do exército, entrega o comando do alemão ao governador. Exército sai e PM assume de vez o alemão. Na primeira noite, seus militares bandidos atiraram contra PMs. À tarde, Cabral inaugurou mais duas sedes de UPPs na região. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal de... Casal tentou sequestrar outros bebês. Duas vítimas procurando a delegacia de Sacuarema. Polícia acha falsa a história da herança. Detalhes na página 3 do dia. Na página 23 da Sessão Economia, novo concurso da Receita Federal. Tem 950 vagas e salários de até R$ 13.600. Na página 15 da Coluna Justiça da Aninha. Presidenta do Flamengo, Patrícia Norim, pode perder seu mandato de vereadora hoje. Na página 7 do dia, Dona Jair Salles morre aos 91 anos. Cardeal do Rio faleceu de causas naturais. Corpo será velado hoje na catedral. Na página 26 do dia, vou comer a galinhada agora. Ao lado do pai Leonardo e do primo Tiago, Pedro deixa o hospital com desejo de comer seu prato favorito, feito pela mãe. Ele voltará a cantar em seis meses. Remédio comprado pela internet sai até 95% mais barato. Sites oferecem medicamentos com desconto. Frete grátis e parcelamento sem juros são vantagens. Veja nas páginas 20 e 21, quanto vale a pena. Ou quando vale a pena. Nas páginas 40 e 41, na sessão de AD, recaída de ex-casais, como Mice e Laleco, é comum fora de novela. E nas páginas 50 e 51, na sessão de AD, na coluna de Léo Dias, após quimioterapia, fios de Gianniquini crescem ondulados. E agora, as notícias do site de Ovo Chico. Roberto Carlos e amigos famosos vão à missa de sétimo dia de Ivan Cassu. Padre Jorge, a um celebrou a cerimônia e relembrou que ela é uma mulher de fé. Ontem, segunda-feira, dia 9, a Igreja Nossa Senhora da Paz em Panela, Jornal do Rio, viveu um momento de muita emoção. Amigos familiares se reuniram para a missa de sétimo dia, da assessora de imprensa e promoter Ivan Cassu, que morreu na última terça-feira, dia 3, vítima de uma parada cardíaca. Entre os amigos coisinhas estava o rei Alberto Carlos, de quem o Ivone foi assessor pessoal por mais de 40 anos. A cerimônia foi celebrada pelo padre Jorjão, amigo pessoal de Cassu e de Roberto. André, Fih e Ivone foram os primeiros a chegar. Roberto Carlos chegou de maneira bem discreta, às 15h para as 7h da noite, e entrou pela porta dos fundos, acompanhado apenas por sua secretária, Carminha, e dois seguranças. Ele se sentou em um espaço reservado para a família. A cerimônia só começou após a sua chegada. Também estiveram presentes nomes como Erasmo Carlos, Zé Barramalho, Lília Cabral, Glória Pérez, Fernando Tinegro, Leda Nagli, José Vilque, Eduardo Galvão, Paulo Aburlamac, Arce Balabanihan, Beste Faria, Zé Ladanca, entre outros amigos famosos. A homilia lida por padre Jorjão, relembrou a minha querida. Quantas histórias, quantas recordações. Todos vocês, e eu também me incluo, temos muitas boas lembranças da Ivone. Mais adiante, ele ressaltou a fé que guiou os passos de Cassu. Ivone era uma grande mulher, digna de ter nascido na cidade de Itu, famosa por coisas grandes. Fica para nós a força de uma mulher de fé, que tanto se orgulhava de sua família. E Ivone sempre estava nas missas, sempre estava nas missas, de braços dados com os amigos, compartilhando das tristezas e dividindo as alegrias. Fica para nós a força dessa mulher de fé. A Cennônia emocionou a todos e contou com participações muito especiais. Elba Amazes se juntou ao coro da igreja e cantou alguns cantos litúrgicos. No dia da morte de Cassu, Elba relembrou a generosidade da amiga, que foi a sua primeira assessora e trabalhou de graça para ajudá-la em seu início de carreira. Ao final da missa, o recantou Jesus Cristo de sua autoria, a música predileta de Ivone Cassu. No final da missa, todos atenderam ao pedido de Roberto e aplaudiam Ivone Cassu com muita emoção. Um momento muito especial, cuja energia certamente chegou até Cassu. Ivone Cassu morreu terça-feira passada, em 3 de julho, vítima de uma parada cardíaca. Ela estava em seu apartamento e se recuperava de uma cirurgia no pulmão. Tiago chega ao hospital sem limanês para a alta do primo Pedro. O cantor foi buscar Pedro Leonardo, que teve alta ontem, segunda-feira de ano. Muito emocionado e animado, Tiago Costa chegou ao hospital sem limanês, em São Paulo, no início da tarde de ontem, segunda-feira de ano, para acompanhar de perto a alta de seu primo e parceiro de dupla sertaneja, Pedro Leonardo. Emocionado, Tiago falou da empolgação sobre a alta do parceiro musical. É um momento de muita emoção. Só tenho a agradecer. É um dia especial que todo mundo esperou. Cheguei de Goiânia esta semana. Não tenho muito o que falar. É muita emoção e felicidade, disse o cantor. Pedro está internado desde o último dia 20 de abril, quando sofreu um grave acidente de carro, quando voltava de um show em Minas Gerais. Juju Salimene pode entrar em a Fazenda 5. Com a possível desistência de Graciane, ex-Paniquete acotada para substituir Gretchen. O público ainda não sabe quem substituir a Gretchen em a Fazenda 5. Estava tudo certo para que Graciane entrasse no IELIT. Informações davam conta de que a dançarina teria aceito uma composta no valor de R$ 150 mil para ficar confinada. No domingo, dia 8, anteontem, a mulher de Bel teria desistido do programa. Assim, segundo o colunista Léo Dias, Juju Salimene foi convidada pela Record e aceitou participar de a Fazenda 5. A Ex-Paniquete, repórtero Legendais, entraendo o IELIT hoje, terça-feira, dia 10. Ela só aguarda a liberação do chefe, Marcos Mion. Se Graciane não se dá bem com o IELIT hoje, Juju é inimiga declarada de Nicole Ballos. As duas já discutiram feio e, quanto isso, afastadas do pânico. No sábado, ela chegou a dizer em seu Twitter que não participaria de a Fazenda. O maior brasileiro de todos os tempos estreia na SBT. O programa será apresentado por Carlos Nascimento. O programa maior brasileiro de todos os tempos estreia amanhã, quarta-feira, dia 11, na SBT. A atração será apresentada por Carlos Nascimento e conta com 12 edições. A apresentar o maior brasileiro de todos os tempos, um programa de sucesso mundial, é uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo, uma honra e uma demonstração de confiança da SBT, que eu agradeço e espero retribuir a altura, afirmou o apresentador. O programa maior brasileiro de todos os tempos estreia amanhã, quarta-feira, dia 11, às 11h30 da noite, no SBT. O programa. Baseado no formato criado pela BBC, The Greats, o programa elege aquele que fez mais pela nação, que se destacou com o seu legado à sociedade. Diversos países já apontaram seus maiores apresentantes. Na Inglaterra, Winston Churchill saiu como vencedor. Os italianos elegeram Leonardo da Vinci e Nelson Mandela foi o preferido entre os sul-africanos. E agora, a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, Kourtney Kardashian dá à luz uma menina. A filha da viagem de estar vai se chamar Penelope. Nasceu neste domingo, dia 8, no Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles, a filha de Kourtney Kardashian e o seu namorado Scott Dizic. A menina vai se chamar Penelope Scott Dizic. Scott e eu estamos radiando com a chegada de nosso anjo precioso Penelope Scott Dizic em nossas vidas. Somos eternamente abençoados. Mamãe e papai estão descansando confortávelmente, disse a estrela do Vieti Show, Keeping Up With The Kardashians, Store All E-News. Kourtney e Scott já são pais de Mason, de 2 anos. Penelope nasceu de parte natural, pesando 3,570 kg. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal Atenorinha, edição de 2025. Fico por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau pessoal, a gente se vê aqui. Melhor dia é a tua vida, abençoe-me, pessoal. A cobertura é o único que eu contigo, hein? I'll see you at another place, me hope. I'll see you at another place. I'll see you at another place.